Eu me sinto melhor Agora que estou Aqui com você De frente pro mar Olhando pro céu Você me encantou Cumpriu seu papel E cada vez que eu te vejo Meu corpo estremece e eu peço um beijo Cada vez que eu sinto seu cheiro Eu fico maluco de tanto desejo Eu digo por favor vem, vem, vem Não vai mais embora não Você escolhe o filme e eu toco um bob no violão Garota você me deixa tonto Garota você me deixa crazy O sorriso que eu vi em você Nunca mais vai sair da minha mente Porque eu me sinto melhor Agora que estou Estou aqui com você Lembra da vontade Lembra da vontade Então vem cá Conforto eu sinto nos seus braços Filmezinho é desculpa pra usar mas Te canto mil canções sem cansaço Só não deixo meu coração em pedaço Pode ir na frente Eu confio nos seus passos Intimidade rola solta sem desembaraço Não adianta tentar descrever Eu só quero te dizer Que eu me sinto melhor Agora que estou Agora que estou Aqui com você De frente pro mar Olhando pro céu Você me encantou Cumpriu seu papel Eu me sinto melhor Eu me sinto melhor Agora que estou Aqui com você Aqui com você De frente pro mar Olhando pro céu Você me encantou Cumpriu seu papel Cumpriu seu papel Cumpriu seu papel Cumpriu seu papel